Música Oi minha menininha linda, meu bebê, ah, queria tanto te adotar pra minha vida, trazer você pro meu coração. Você deixa? Você quer? Você aceita? Eu te escolhi, não adianta, não adianta fugir, meu bem, te encontrei e agora não te largo, não te deixo, você é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu alicerce, você é o meu amor maior, meu amor maior que tudo. Te escolhi porque em você eu encontrei tudo que eu preciso, te escolhi porque eu sei que você atravessaria o mundo pra cuidar da minha dor. Te escolhi porque você merece ter o meu coração, você é a dona do meu coração, melhor do que isso, meu dengo, você é a dona do meu sorriso, do meu sorrisão aqui de orelha a orelha. Eu te amo tanto, eu te escolhi porque eu vi em você algo que eu não vi em ninguém mais na vida. Te escolhi porque eu te quero na minha vida, até o meu coração parar de bater. Eu te escolhi porque quero ficar do seu lado até a gente ficar velhinho, os caducos. Quero cuidar de você quando tiver problemas na coluna, quero dividir a minha bengala contigo. Oh meu bem, como eu te amo, quero estar do seu lado, nos bons momentos e nos maus também, porque um do lado do outro estaremos juntos nos apoiando, não é mesmo? Te escolhi porque te amo, como nunca amei outra mulher antes. E olha, confesso, te escolheria mais mil vezes se for necessário. Te amo, você é tudo na minha vida, é tudo que eu precisava e preciso. Eu preciso do seu carinho, do seu sorriso. Eu preciso de você, te amo. Você sempre foi e sempre será a minha escolha perfeita. O meu amor verdadeiro. Te amo. Eu preciso de você, te amo.